Vamos em frente porque tem flagrante aqui na tela, hein? De bandidos em ação. O alvo deles foi uma lanchonete. Funcionários ficaram aterrorizados. Ninguém foi preso. Acompanha esse caso aí, vamos ver. Hoje tem bastante comida no ar aí, hein? Lanchonete, mercado. A vagabundagem tá escolhendo bastante pra fazer o Cidade D'Alerta gourmet aqui nesse último dia aqui hoje. Então, na quinta-feira. Olha lá as imagens, tá acompanhando ali ainda? O momento em que eles chegam no local, e fazem as pessoas que estavam na lanchonete, de uma boa, os casais, as famílias, enfim, eles chegam ali, tocam o terror, deixam as pessoas simplesmente desesperadas, hein? É hoje é dia do gourmet. Tem mais.